Tem informação importante que chega aqui em Os Pingos nos Is, o promotor de justiça, Lincoln Gakia, ele revelou um plano do PCC, Primeiro Comando da Capital, a facção, para explodir a residência de Sérgio Moura em Curitiba. A dinamite estaria escondida em um barril, enterrado em uma chácara alugada pela facção criminosa. A descoberta desses artefatos foi possível graças a informações de inteligência do Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado, que é subordinado ao Ministério Público Paulista. Os planos para atacar autoridades, incluindo Sérgio Moura e o próprio promotor, foram revelados durante as investigações da Operação Sequaz, realizada em março de 2023. Eu vou começar essa com o delegado Palombo, novas informações que chegam à redação das emissoras, especialmente aqui da Jovem Pan News. O plano do PCC para explodir a casa, a residência de Sérgio Moura na capital paranaense, em Curitiba. O crime é organizado sem limites, delegado. Sem limites, nunca tiveram limites, né? Esse promotor Lincoln faz um excelente trabalho. Aliás, ele não anda com menos de dez policiais militares. Quando ele se aposentar, ele tem que continuar com essa escolta, porque ele corre risco de vida. E o GAECO faz um trabalho sério. Se eles descobriram isso, é porque tem um fundo de verdade. Eu acredito muito no GAECO, na Polícia Federal, na Polícia Civil, nos setores de investigação de forma geral. Então, o Sérgio Moura tem que ficar mais de orelha em pé ainda. Além das perseguições políticas, né? Que ele sofre quase que diariamente, ainda tem um crime organizado, que é matar ele, a sua família. O crime realmente não tem limite. Eles, quando mexem no bolso deles, principalmente nos interesses financeiros de uma organização criminosa do tamanho do PCC, eles são capazes de tudo. Por isso, as autoridades devem colocar a barba de molho. Pois é. Agora, Beraldo, por que o crime organizado que antes parecia operar na sombra, no escuro, de forma escondida, não queria fazer barulho, hoje adota uma outra postura, inclusive fazendo frente às autoridades, a figuras importantes. O que foi que mudou, hein? Bom, em geral, Caniato, mudou que as autoridades já não se fazem mais respeitar como se faziam antigamente. Se a gente olhar a situação em São Paulo, por exemplo, você tem uma atuação extremamente contundente na segurança pública do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de RIT, do delegado-geral Arthur Dian, e aí eu quero ver algum bandido desses vir falar grosso em São Paulo, porque sabe que o bicho está pegando para a criminalidade. Mas você tem outros estados aonde já não há mais nenhuma expectativa de reação. A gente já está naquele ponto em que o poder público toma tapa na cara e continua dando uma risadinha e seguindo em frente. Essa é a dinâmica que se estabeleceu. Nesse caso específico do senador Sérgio Moro, a gente tem a versão oficial e tem a versão que eu posso chamar até da minha teoria da conspiração, porque eu não tenho absolutamente nenhuma prova para sustentá-la, que não a minha visão crítica, a minha capacidade de ligar pontos e analisar o que está acontecendo no Brasil. A versão oficial é que, na verdade, o PCC e as outras organizações criminosas ficaram muito chateadinhas porque, quando era ministro da Justiça, o Sérgio Moro operacionalizou uma distribuição de presos pelos presídios federais. Isso teria causado um desagrado muito grande a ponto dos chefões do crime no Brasil quererem se vingar do Sérgio Moro. A minha teoria da conspiração, analisando todo o cenário, é que talvez uma organização como o PCC tenha recebido algum outro tipo de estímulo. E aí, não referente àquilo que ele fez à frente do Ministério da Justiça, mas sim o que ele fez como juiz federal na 13ª Vara de Curitiba. Mas, de novo, isso aqui é só a minha cabeça que, às vezes, gosta de viajar longe da realidade. O Beraldo tem uma imaginação muito fértil, diria a minha avó. Você, José Maria Trindade, que é preciso considerar nessa informação que foi compartilhada pelo promotor Lincoln Gaquia, que, como bem disse o delegado Palumbo, ele vive já há muitos anos com escolta policial, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é fácil, não, viu? Eu já conversei com deputados aqui que vieram para o Congresso Nacional exatamente em virtude de brigas assim. Chega um ponto que ele não consegue continuar sendo policial e aí ele tem que se candidatar a deputado e vir para Brasília para continuar a luta em outra instância, a luta em outro patamar, mas continuar a luta que não dava mais para ficar no Estado. Isso aí é o resultado da segmentação do crime organizado. Muitas informações não nos chegam, né? São informações do dia a dia, do trabalho de inteligência, de interceptação, que não nos chegam, mas é uma demonstração clara de que há já uma segmentação. No crime organizado, existem os que executam ordens dos que estão presos e eles usam os integrantes do semiaberto e através da saidinha e isso explica porque muitos não voltam da saidinha. quem sai para visitar a família, a tal saidinha, ele já está com um pé fora da prisão. É o último estágio ali para o aberto e liberdade. E por que, eu ficava me perguntando, alguns não voltam se já estão assim. A resposta veio exatamente da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados que fez visitas aos presídios. muitos saem no semiaberto e recebem do crime organizado missões para cumprir. Você vai ter que chegar lá fora e fazer isso, isso, isso. Matar, roubar. E aí, se ele não faz, ele não pode voltar para a prisão porque ele será morto para ter uma ideia da complexidade que é o crime organizado. Existem mais de 50 facções de crime organizado. Algumas são aliadas, outras são adversárias pesadas. E isso aí é a segmentação. Existem os integrantes do crime organizado que são pessoas limpas, roubas, honestas e que lidam com o capital. Montam empresas, supermercados, linhas de ônibus e assim por diante. Ou seja, no crime organizado cada um tem a sua função.